A defesa do deputado Daniel Silveira recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que proibiu que ele use as redes sociais. Em petição feita na sexta-feira, os advogados afirmaram que os termos da medida são amplos e prejudicam a prestação de contas do mandato do parlamentar. A informação é do portal 360. Segundo a deputada Bia Kicis, a prisão preventiva de Daniel Silveira foi revogada por Moraes em 8 de novembro, mas o ministro impôs medidas cautelares como a proibição do contato com outros investigados e de uso das redes sociais. Na decisão afirmou que se o deputado descumprisse a medida, ele natural e imediatamente voltaria à prisão. E você, o que pensa sobre isso?